Música A proibição vale para lugares como praças, mercados, hospitais, universidades, viadutos, entre outros. Segundo o juiz, os candidatos que descumprirem as determinações estarão sujeitos a sofrer punições, como pagar multas, sofrer advertências ou até mesmo terem seus registros de candidaturas cassados. O procurador regional eleitoral alerta sobre as proibições. A lei eleitoral proíbe a realização de qualquer propaganda eleitoral em bens públicos, como também em bens de uso comum, não importa se público ou privado. Então, é proibida a colocação de propaganda em cinemas, em comércio, que são frequentados pelo público, em igrejas, ou seja, em qualquer local, seja particular ao público, que seja de uso comum, ou seja, que seja frequentado ao público, que seja aberto ao público. O que inclui também, no caso, não por ser aberto ao público, mas por ser necessitado de uma autorização ou licença do poder público, táxi e banca de revista, por exemplo. A penalidade por propaganda irregular, inicialmente, a aplicação da penalidade é de multa. Só que, se houver uma reiteração dessa conduta, se ela chegar a quebrar a isonomia entre os candidatos, a favorecer determinado candidato pela quantidade, pela frequência, pode ser causa para outra ação eleitoral, que é a chamada ação de investigação judicial eleitoral. E essa sim, nessa ação, é possível haver a cassação do diploma ou do mandato do eleito. Como é que estão sendo feitas essas fiscalizações para tentar coibir essas práticas? O juiz eleitoral tem poder de polícia para fiscalizar o uso regular da propaganda eleitoral. O promotor eleitoral, por sua vez, que atua junto com o juiz, tem dependência e a faculdade de fiscalizar e fazer denúncias ao juiz eleitoral para que ele adote os produtos cabelos. Então, quem atua inicialmente na propaganda eleitoral em eleições municipais é o juiz eleitoral e o promotor eleitoral. Candidatos que usam nome de órgãos públicos, pode ser usado na campanha? Eu soube que a AGU vai tentar impedir isso. O que a lei eleitoral proíbe expressamente é que símbolos públicos sejam usados na propaganda eleitoral. Isso é crime. Agora, sobre se é possível usar, fazer referências a órgãos públicos no nome de candidatos, é preciso haver um estudo mais aprofundado a respeito disso.